A última semana foi marcada por diversas manifestações de indígenas e quilombolas em todo o Brasil. Em Porto Alegre, mais de 300 quilombolas e indígenas do estado do Rio Grande do Sul ocuparam a sede da superintendência do INCRA, para reivindicar uma resposta do órgão sobre o andamento do processo de reassentamento de agricultores que ocupam áreas já demarcadas. Segundo o cacique Valdomiro Caigang, o INCRA não está cumprindo seu dever legal de reassentar esses agricultores. Porque o papel do INCRA era de pegar e comprar as terras para os colonos, pequenos colonos que hoje estão em cima das terras indígenas. Então o INCRA tinha que pegar e colocar os pequenos colonos em cima de uma área, que eles também têm o direito deles. Hoje eles estão lá e quem que colocou isso lá foi o governo. Então o governo vai ter que dar um jeito, dar uma outra área para eles, que eles possam se colocar, que eles também não venham perder o direito deles. Nós não temos contos pequenos agricultores. Por volta das 14 horas, os manifestantes foram recebidos pelo superintendente do INCRA, no Rio Grande do Sul, Roberto Ramos, que informou que o Instituto dispõe de cerca de 210 mil hectares de terra e que existem lotes vazios que poderiam assentar esses agricultores. Porém, eles se negam a sair. Nós temos no Rio Grande do Sul cerca de 200 áreas de assentamento de trabalhadores rurais. O INCRA tem 200 mil hectares de terra. Então, assim, achar que o INCRA nunca adquiriu uma terra, nunca desapropriou uma terra, nós fazemos permanentemente. Se tivesse alguém cadastrado de área indígena para ser reassentado, teria sido reassentado nesses últimos anos. Eu não vou me comprometer a tirar as famílias de tantas áreas indígenas. Esse não é o papel que eu fizemos. Esse não é o papel do INCRA. Os indígenas e quilombolas saíram em marcha do INCRA até o Palácio Piratini, onde foram recebidos por um forte aparato policial. O chefe de gabinete da Casa Civil, Flávio Hellman, apareceu para conversar com os manifestantes e marcou uma reunião para o dia seguinte, no Ministério Público Federal. E nós propomos para vocês que amanhã, às duas horas da tarde, nós vamos ao Ministério Público Federal e encaminhamos a resposta oficial do Governo do Estado diante desta posição aqui do INCRA. E deixamos agendado com vocês, amanhã às duas horas lá no Ministério Público Federal. É, amanhã às duas horas do Ministério Público Federal. Mas não lembraram, nós, não sei. É, não, realmente, eu penso até a desculpa para o senhor, mas, assim, eu, pelo menos, comigo e acho que com o Domingos também, ninguém, nós não sabemos de nada. Segundo o procurador Júlio Quadros, o Governo do Estado não o procurou para marcar essa reunião. Nós achávamos que eles iam marcar, porque eles, o rapaz que veio conversar com nós, ele pegou a ata que nós tínhamos feito no INCRA, levou lá para dentro e, dali a pouco, ele veio e disse para nós, amanhã nós vamos fazer uma reunião lá no Ministério Público. Realmente, hoje, nós não tínhamos nenhum evento aqui na Procuradoria planejado para discutir a questão. Nós temos discutido a questão todos os dias, só que a reunião estava marcada para dia 7, na próxima segunda, onde seria a continuação da reunião que ocorreu no dia 4 de setembro, onde o governo, pelas suas várias esferas, se comprometeu com várias coisas com os indígenas e nenhuma dessas marcas, dessas pretensões sendo cumpridas esvaziou a questão da reunião que ocorreria no dia 7, porque os indígenas já tinham avisado que eles não viriam se nenhum pleito fosse atendido. E o senhor comentou ali na reunião, agora há pouco, aqui com o representante dos indígenas, que com essa atitude do governo estadual, ele acaba até desmobilizando o Ministério Público Federal? Não, eles conseguiram, assim, não é que eles tinham esse objetivo, né, mas de certa forma... A falta de comunicação? Isso, a falta de comunicação, de certa forma, nos pegou desprevenidos hoje até para proporcionar uma reunião entre todos os interessados. Isso foi, não sei se foi a ideia do governo, estou dizendo que na prática acabou ocorrendo isso por causa dos vários equívocos que cercaram o diálogo entre as partes.